Legenda Adriana Zanotto A coragem que pode existir é a coragem de sonhar. Mas para transformar sonhos em realidade, é preciso muito entusiasmo e experiência. E essas qualidades o Solidariedade tem de sobra. Hoje você verá o papel decisivo que temos desempenhado em questões como previdência, reforma agrária e emprego. Começa aqui o programa do Solidariedade. Boa noite. Hoje o nosso partido, o Solidariedade, quer falar com você sobre a reforma da previdência. A previdência precisa ser reformada? Nós achamos que sim, pois há muitos privilégios e acreditamos que a reforma é necessária. Mas defendemos que ela seja justa e igual para todos. Com as regras atuais, para se aposentar, um homem precisa ter contribuído com o INSS durante 35 anos. Para mulheres, a norma é 30 anos. O governo federal quer mudar essa regra. A PEC 287 diz que os brasileiros só vão poder se aposentar com a idade mínima de 65 anos. E isso vale para homens e mulheres. Atualmente, um brasileiro que está com 45 anos e começou a trabalhar com 16 anos, poderia se aposentar em 2023. Mas com a reforma do governo, este trabalhador poderá se aposentar somente em 2037, quando tiver 65 anos. Isso não é justo. Paulinho, qual é a principal luta do Solidariedade na reforma da previdência? Dona Ana, o governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para homens e 58 anos para as mulheres. Como líder do Solidariedade na Câmara dos Deputados, defendo projetos que ajudam a aquecer a economia. Nossa proposta alternativa para a reforma da previdência está obtendo grande aceitação, porque não sacrifica os trabalhadores e ajuda a resolver um problema que se arrasta anos sem solução. Mudanças sim, mas com justiça social. É esse o Brasil que queremos. Meus amigos e minhas amigas, o Solidariedade não aceita que o trabalhador perca direitos. A nossa proposta é muito melhor do que a feita pelo governo federal para a previdência. Os deputados já reconhecem que a fórmula de transição da PEC 287 é muito dura. E que a nossa alternativa é mais justa e gradual. Esse é o caminho. A conta de um governo bandido e incompetente chegou. 12 milhões de desempregados, país falido. E eles ainda dizem que a culpa é da Lava Jato. Sabe quem vai pagar essa conta? Nós, brasileiros, com nossa aposentadoria e nossos impostos. 65 anos de idade mínima para aposentar é desproporcional à expectativa de vida dos brasileiros. Queremos apertar o cinto das contas do governo, começando pelos políticos, mas não às custas do trabalhador brasileiro. A reforma da previdência é necessária. O sistema de aposentadorias não vai conseguir atender a todos nos próximos anos. É preciso cortar privilégios e criarmos um modelo moderno, justo, para o empregado, o empregador e o governo. Solidariedade propõe exatamente isso. Igualdade e equilíbrio para todos na previdência. Os profissionais que exercem atividades perigosas, como os policiais, agentes prisionais e sócio-educativos, guardas municipais, merecem um tratamento digno na reforma da previdência. Não se trata de privilégio, mas de justiça. Precisamos modernizar o sistema de aposentadorias, mas para melhor. Nosso país não quer e não pode mais andar para trás. Reaja, Brasil! O governo quer acabar com o direito do trabalhador de se aposentar com dignidade. A proposta alternativa do deputado Paulinho da Força garante nosso direito e faz uma reforma mais justa. Essa é a nossa proposta. A proposta de reforma da previdência feita pelo Solidariedade foi fundamental para a Câmara dos Deputados aprofundar o debate. A PEC do governo ganhou um contraponto equilibrado e justo. O atual sistema de aposentadorias não se sustenta, mas sacrificar os trabalhadores não é a saída. É possível vencer essa luta. Este é um momento muito importante para a história do Brasil e para todos nós. A reforma da previdência vai afetar a sua vida e a vida da sua família. Nós estamos lutando diariamente contra isso e queremos a sua ajuda e o seu apoio. Participe dessa luta ao lado do Solidariedade. O Solidariedade já se faz presente em todos os estados e possui diretórios em 3.225 municípios brasileiros. Fomos o partido que mais cresceu na última eleição. Elegemos 64 prefeitos, 142 vice-prefeitos e 1.441 vereadores em cidades de todas as regiões do país. Com propostas em benefício de quem mais necessita. O povo trabalhador. O Solidariedade é o partido que mais cresce no Brasil, porque tem sido coerente com seus princípios. Nossos deputados trabalham para atender as demandas da sociedade, lutando pelo crescimento econômico e no combate à crise social. Dê sua contribuição para um Brasil mais justo. Mande suas ideias e iniciativas pelas nossas redes sociais. Queremos ouvir você. O Solidariedade é um partido novo, partido que mais cresce no Brasil. Com seu voto, hoje há vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e federais, que trabalham sob nossa bandeira. Lutamos por justiça social, geração de empregos e distribuição de renda. Venha para o Solidariedade. Com Solidariedade a gente muda o Brasil. Uma das maiores forças do nosso país está nos campos. Mas nos últimos anos, os trabalhadores rurais recebiam cada vez menos apoio e incentivo do governo. Felizmente, isso ficou para trás. Agora é hora de olhar para o futuro e o Solidariedade está liderando esse trabalho de recuperar o orgulho e a força do homem do campo. O Solidariedade cuida cada vez mais dos agricultores e agricultoras familiares, das famílias assentadas da reforma agrária, do banco da terra, do crédito fundiário e principalmente da juventude rural. Pois temos convicção de que com mais assistência técnica, mais e melhores políticas de crédito, comercialização e regularização fundiária, a agricultura familiar, que garante 7 em cada 10 empregos no campo, 38% do valor bruto da produção e 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, vai nos ajudar a transformar o Brasil. Vamos juntos com a agricultura familiar e a extensão rural mudar o Brasil. O Solidariedade apoia a agricultura familiar. É um sistema que sempre deu certo no Brasil porque nasceu entre os pequenos agricultores, produz muito e bem, merece o incentivo do governo. A fixação das famílias no campo interessa a toda a sociedade. Legalizar a tua terra é uma obrigação nossa, um direito seu. Solidariedade Mulher Como Secretária Nacional da Mulher do Solidariedade, tenho aqui um chamado. Participe da política. Nós somos um partido novo e esse espaço está aberto para você, mulher. Acompanhe os fatos, debata, faça a sua militância. O Brasil só vai melhorar, de verdade, quando mais mulheres participarem da política. Mulher na política combina sim, mas a mulher tem que querer participar e o partido tem que abrir espaço. No Solidariedade, o campo está aberto para que nós, mulheres, mostremos o nosso valor. Venha com a gente, participe dessa luta. Você será muito bem-vinda. Estou há pouco tempo no Solidariedade, mas o suficiente para notar que aqui nós, mulheres, temos voz ativa. E agora que meu trabalho vai começar de verdade, fico ainda mais motivada, porque sei que as mulheres do Brasil inteiro estarão ao meu lado nessa luta. Venha para o Solidariedade. O Solidariedade defende o empoderamento das mulheres. Neste momento, lutamos pela diferenciação das mulheres na reforma da Previdência. Queremos uma aposentadoria antes dos homens, aos 58 anos de idade. Por mais espaço para as trabalhadoras, junte-se a nós. Com Solidariedade a gente muda o Brasil. O governo Dilma colocou o país na maior crise econômica da história e fez milhões de trabalhadores perderem emprego. Hoje o país começa a sair dessa crise. A inflação está baixando e o investimento estrangeiro voltando. Com o esforço de todos, o Brasil voltará a crescer e gerar empregos. O Brasil tem sim condições de superar a crise econômica. O foco do Solidariedade é apoiar o incentivo à produção e à geração de empregos. Nosso partido tem raízes entre outros trabalhadores. Entendemos que a busca pela justiça social passa pelo resgate dos milhões de empregos perdidos. A crise social que o Brasil atravessa tem uma solução primeira. Criar empregos. Nossa atuação no Solidariedade é voltada para o estímulo e crescimento da economia. Os altos índices do desemprego mostram que a missão não é fácil, mas tem que ser cumprida. Trabalho para todos é o nosso compromisso. Não podemos aceitar um país com quase 13 milhões de desempregados. Entramos na maior recessão econômica da história do Brasil. Temos que trabalhar em ações que gerem emprego, renda e tragam investimento de volta ao nosso país. Estas são as prioridades do Solidariedade. Hoje você conheceu um pouco mais do Solidariedade. Um partido que faz propostas e procura encontrar sempre a melhor solução para cada problema. Lutamos por um Brasil melhor para todos. Para saber mais sobre o nosso partido, acesse nossas redes sociais. Venha com a gente!